Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais. Na aurora ao meio-dia, a terra ilumina. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão. Ao corpo dá em saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador. Que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Quem me segue não caminha em meio às trevas, Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Uma lâmpada luzente em meu caminho. Eu fiz um juramento e vou cumpri-lo. Em de guardar os vossos justos julgamentos. Ó Senhor, estou cansado de sofrer. Vossa palavra me devolva a minha vida. Que vos agrade a oferenda dos meus lábios. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Constantemente está em perigo a minha vida. Mas não esqueço, ó Senhor, a vossa lei. Os pecadores contra mim armarão passos. Eu, porém, não reneguei vossos preceitos. Vossa palavra é minha herança para sempre. Porque ela é que me alegra o coração. Acostumei meu coração a obedecer-vos. A obedecer-vos para sempre até o fim. Demos glória a Deus maior e potente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Quem me segue não caminha em meio às trevas. Mas terá a luz da vida, diz Jesus. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Que sejam confundidos e humilhados. Os que procuram acabar com a minha vida. Que voltem para trás, envergonhados. Os que se alegram com os males que eu padeço. Que se retirem humilhados para longe. Todos aqueles que me dizem é bem feito. Mas se alegrem em vós e rejubilem. Todos aqueles que procuram encontrar-vos. E repitam todo dia, Deus é grande. Os que buscam vosso auxílio e salvação. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz. Socorrei-me sem demora, ó meu Deus. Sois meu Deus libertador e meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz. Socorrei-me sem demora, ó meu Deus. O Senhor não julgará pela aparência. Mas com toda justiça e equidade. Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor. Dando graças, invocamos vosso nome e publicamos os prodígios que fizestes. No momento que eu tiver determinado, vou julgar segundo as normas da justiça. Dando graças, ó Deus. Mesmo que a terra habitada desmorone, fui eu mesmo quem firmei suas colunas. Ó orgulhosos, não sejais tão arrogantes, não levanteis vossa cabeça, ó insolentes. Não levanteis vossa fronte contra os céus, não faleis esses insultos contra Deus. Porque não vem do oriente o julgamento, nem do ocidente, do deserto ou das montanhas. Mas é Deus quem vai fazer o julgamento, o Senhor exalta um e humilha outro. Em sua mão o Senhor Deus tem uma taça, um vinho de mistura e de brilhante. Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam. Todos os ímpios sobre a terra um dissolveram. Eu, porém, exultarei eternamente. Cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó. A força dos iníquos quebrarei. Mas a fronte do homem justo exaltarei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor não julgará pela aparência, mas com toda justiça e equidade. O Senhor não julgará pela aparência, mas com toda justiça e equidade. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Atualmente permanecem estas três coisas, fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Sobre nós vem a senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Deus onipotente e misericordioso, que nos dás novo alento no meio deste dia. Olhai com bondade os trabalhos começados e, perdoando nossas faltas, fazei que eles atinjam os fins que vos agradam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Pai, o Senhor o Senhor. Graças a Deus. Amém.